Música Ao meu lado aqui no TV Digitalks, Thiago Tani, que é gerente de marketing da Contentools, que é uma plataforma de gestão de conteúdo online. Ele acabou de palestrar sobre inteligência artificial para o marketing. Me fala mais, fala um pouco mais sobre isso. Boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui. Eu vim falar um pouco da aplicação que a gente está desenvolvendo. Ainda não está no mercado, mas deve estar até o final do ano. Uma funcionalidade no produto que a gente já, na plataforma que a gente já usa hoje em dia, que vem para ajudar os gerentes de marketing como eu, economizar tempo e ganhar assertividade no seu trabalho. Que benefícios a inteligência artificial pode trazer para o marketing? Então, principalmente economia de tempo e ter mais certeza do que você está fazendo. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma parte importante do tempo que eu dedico. Quase metade de um dia vai para consolidar, juntar dados que vêm de várias fontes, como os canais que a gente usa, as redes sociais, o nosso blog. Aí eu comparo com o Google Analytics, comparo com a performance do AdWords. Junto isso tudo, mas no fim das contas, o que a minha CEO quer saber é, e daí? O que isso significa? O que a gente vai fazer na semana que vem com esses aprendizados? A ferramenta vem para tomar uma parte importante desse processo, me entregar uma coisa mais mastigada, detectando anomalias, detectando pontos fora da curva. Então, um conteúdo que performou acima da média ou abaixo da média, já vai me trazer esse diagnóstico, me apontar prováveis razões que levaram a esse desempenho fora da curva e sugestões de como eu posso agir para corrigir ou melhorar esse conteúdo. Mas a produção do conteúdo, ele continua sendo da empresa, do cliente? Vocês realmente vão utilizar essa nova tecnologia para facilitar o trabalho das agências, das pessoas que trabalham com essa gestão? Mas qual é a perspectiva para que essas pessoas profissionais da área do marketing comecem já a utilizar esse recurso? Legal. Sim, a nossa plataforma, ela atende gerentes, empresas que já têm uma produção de conteúdo relevante, já tem um volume de conteúdo sendo trabalhado no dia a dia. E a metodologia que a gente usa e prega, ela é baseada em quatro pilares, só que ela é cíclica. Então é o planejamento, depois a criação do conteúdo, a publicação, a distribuição nos diversos canais e aí análise, análise de performance que por sua vez vai permitir que eu volte ao início, ao planejamento, otimizando, aprendendo com aquilo que aconteceu. Isso é o que a nossa plataforma já faz hoje, já centraliza esse processo, substitui 10 a 15 ferramentas que os gestores geralmente usam. e o que eu quero fazer é dar mais velocidade, o que eu quero fazer, o que a ferramenta vai fazer, é dar mais velocidade e mais segurança para análise, que é um dos pontos fundamentais, entender o que aconteceu para poder melhorar. E você acha que o mercado está preparado para esse tipo de inovação? Super. Por quê? Baseado em quem você está falando isso? Eu tenho um privilégio na Contentools de estar em um cargo, em uma posição que é muito similar à de todos os nossos clientes. Eu sou o perfil do nosso cliente, então eu sinto na pele a dor, entendeu? E essa solução está vindo para me ajudar e já me ajuda muito. Legal. Então eu tenho certeza que vai ser bem-vindo no mercado. A gente já tem clientes experimentando a nossa versão alfa, o algoritmo vai aprendendo com essa experiência. Que tipo de resultado vocês já tiveram até agora? Desculpa, não entendi. Que tipo de resultado vocês já tiveram até agora? Já tem um resultado otimista? Sim, a gente já tem clientes que não pagam e que estão querendo pagar. Eu acho isso fantástico. Verdade. Estou querendo pagar para ter mais, né? Que mudanças eles tiveram na prática depois que eles passaram a utilizar a plataforma e essa ferramenta? Olha, uma das coisas mais difíceis na hora dessa análise, nessa quarta etapa do processo, é fazer as perguntas certas. O Google Analytics, por exemplo, que é a ferramenta mais usada nessa área, né? É uma ferramenta super poderosa. Só que é uma ferramenta tecnicamente difícil de trabalhar. Então, muitos times, muitas empresas não conseguem extrair aquilo que a ferramenta oferece. E mesmo quando conseguem, muitas vezes você não consegue ter a informação porque você não faz a pergunta certa para o Google Analytics. Você não vai atrás, você não sabe o que você tem que ir atrás naquele momento. Como nós temos uma plataforma na qual a gente tem mais de mil times de marketing trabalhando diariamente, a gente vê e a gente conhece quais são as perguntas que as pessoas fazem, que os times fazem reagindo a determinadas situações. Então, eu não espero a pergunta. A ferramenta já sabe qual é a pergunta que deve vir daquele pico de performance e já vem com a resposta. Entendi. Tiago, obrigado pela entrevista. Acho que realmente você trouxe um diferencial para o mercado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo evento. Está muito bacana. Valeu. Obrigado.